Com o emprego em alta e a renda familiar garantida, o brasileiro tem aproveitado para consumir, nem que para isso seja preciso recorrer a empréstimos com suas pesadas taxas de juros. Mesmo assim, o governo quer mais. Preocupado em estimular a economia, o Palácio do Planalto instigou os bancos públicos a baratearem as linhas de crédito. O pedido não só foi atendido, como ganhou adeptos entre os grandes bancos privados. Mas ronda o setor um fantasma chamado inadimplência. Em março, a taxa de pessoas que não pagaram suas dívidas em até 90 dias aumentou 4,9%, a primeira alta do ano. Na comparação com março de 2011, o índice subiu 19,8%. Mas tanta prosperidade estaria condenada a ir pelo ralo? A resposta é, felizmente, não. Se compararmos o primeiro trimestre deste ano com o do ano passado, a alta acumulada na inadimplência é menor. Ela desacelera e, o melhor, deve começar a cair. Tudo isso graças a uma combinação de fatores. E, em primeiro lugar, vem o mercado de trabalho. Foram criadas 442 mil vagas formais só no primeiro trimestre. O número é 24% menor que o de 2011, mas ainda assim expressivo. No final do ano, o país terá 1,1 milhão de postos adicionais com carteira assinada. Mais dinheiro no bolso também deve contribuir para controlarem na inadimplência. No início do ano, só o cenário mínimo subiu 14% para R$ 622,00, R$ 77,00 a mais que em 2011. Este fator, aliado ao próprio crescimento da economia, deve fazer com que a renda cresça, neste ano, perto de 3% acima da inflação. Por fim, temos a queda das taxas de juros, da própria Selic e também daquelas praticadas pelos bancos. Isso significa parcelas menores nos financiamentos e na hora de renegociar dívidas. A queda da inadimplência deve ser mais significativa no segundo semestre e ela deve encerrar o ano próxima de 7%. Mas vale lembrar que não é porque as condições estão favoráveis que as pessoas devem sair por aí pegando crédito a torto e a direito. Ter cautela é sempre a melhor saída.